Põe a Pantera aí, viu, Gabigol, pra dar aquele miado forte aí, porque pela Série D do Campeonato Brasileiro, o Democrata venceu o Atletique por 1x0 em Governador Valadares, com gol de... Como é que é o nome do moço lá que fez o gol? O Iago, né? De pênalti. De pênalti, é. Com o triunfo, a Pantera engatou a segunda vitória consecutiva aí, ó. Segunda vitória consecutiva na competição. Ah, Camila Oriol foi lá acompanhar e com o repórter esportivo tem que ter vinheta cantada. Camila Oriol. O frio da noite desta segunda-feira não desanimou a torcida da Pantera, que compareceu ao Mamudão para apoiar o time no jogo válido pela terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, o Atletique começou mais ofensivo e ficou mais tempo no campo de ataque. Aos seis minutos, o juiz marcou o pênalti para o Democrata, após uma dividida de Nael com o goleiro Passarelli. Iago foi para a cobrança e bateu no canto direito. O goleiro até acertou o lado, mas não chegou na bola. A comemoração foi em grande estilo, com a frase em Libras, Jesus te ama. Mas o gol não abalou o Atletique e o jogo seguiu equilibrado, com boas chances para os dois lados. A Pantera chegou com perigo em alguns contra-ataques. Mas quem ficou mais perto do gol foi o Atletique, que cresceu a partir dos 30 minutos e pressionou o adversário. O goleiro Gleico foi obrigado a fazer boas defesas em cobranças de falta e infiltrações na área. No fim do primeiro tempo, Democrata 1, Atletique 0. Durante o intervalo, a torcida queria mais, acreditava em mais gols. O Democrata jogou com muita objetividade e aproveitando todos os passos necessários para ganhar a partida. Agora, não pode perder a oportunidade. Nesse primeiro tempo, duas vezes perder a oportunidade de fazer gol. Gol perdido significa gol do outro lado. Vamos lutar. O Democrata tem que reforçar muitas águas, que a gente sofreu muita pressão no primeiro tempo. Pelo menos tem que ampliar 2x0 para levar a vitória para ficar para casa e ficar em primeiro lugar. O jogo está bem legal, está interessante ver. O Democrata jogando muito bem. Agora a gente tem que manter a pressão para conseguir fazer mais gols e levar a vitória para casa. No segundo tempo, o Atletique pressionou o Democrata. O time chegou perto de igualar o marcador em uma cobrança de pênalti de Anderson. O atacante, porém, desperdiçou a cobrança, mandando a bola no travessão do goleiro Gleico. A Pantera ficou mais no campo de ataque e criou algumas chances de perigo ao goleiro. Apesar dos esforços, as duas equipes não conseguiram converter as chances em gol. E o Democrata saiu com a vitória magra. A gente sabia que ia ser um jogo bem difícil, praticamente um clássico do nosso estado. Estou muito feliz de ter marcado o primeiro gol aqui na nossa casa, diante do nosso torcedor. Mas o mais importante é sair com os três pontos e a vitória que esse grupo merece muito e saímos muito felizes hoje. Conseguimos fazer um gol logo no início ali, que nos dê uma tranquilidade. É claro que a gente vem sofrendo um pouco, né? Isso aqui é Democrata, né? Que é tudo na base de sofrimento. Mas graças a Deus, Deus nos abençoou. Conseguimos aí a segunda vitória seguida, né? A gente não tinha conseguido fazer isso no ano. Isso é muito importante aí para nós na sequência da competição. Após o apito final, jogadores das duas equipes se desentenderam. O policiamento foi acionado e entrou no campo. O árbitro, Nayron Pereira, expulsou o lateral esquerdo do Atletique, Vinícius, e o atacante, Nael, do Democrata. Com o resultado, o Democrata está em terceiro lugar no grupo, com sete pontos. O Atletique chegou à segunda derrota seguida e é o quinto do grupo, com três pontos. Uma ou outra chance que eles criaram foram falhas nossas, falhas de setor. Nós tivemos chance, fora o gol, tivemos umas três, quatro oportunidades. Eu acho que nós crescemos muito, ainda temos muito a crescer. Mas eu acho que no campeonato, começando assim, a gente pontuando nas três partidas do jeito que está. Eles estão de parabéns e agora, que nem eu falei para eles, hoje a gente pode festar, tranquilo, amanhã, à tarde, representação. A gente já tem que pensar no próximo jogo, que é um jogo duríssimo, diante do Vitória, na Vitória. É que aí o próximo adversário é pesado, né? Pesado, né? Valeu pela vitória, né? Importante é a vitória. Agora, o goleirão falando aqui, o Democrata é tudo é sofrimento, conversa essa aí, goleiro. Tudo é sofrimento, e eu, hein? Ninguém vai no mamudão para sofrer, não, hein? Vai lá para ver o time jogar bem, hein? Ganhar o jogo, parar de ficar passando a perda dentro de casa, aí. Jogar bola, parar de retrancar, partir para cima, converter as oportunidades em gol. Já não estou indo. Série D, eu sou credenciado, né? Não, fui nenhum. Ah, não. Os dois times voltam a campo neste sábado. O Democrata visita o Vitória. A partida será às 13 da tarde, no estádio Salvador Venâncio da Costa, na capital capixaba. Já o Atlético recebe o Real Noroeste, que é lá do Espírito Santo, né? Viva a Pantera aí! Tem que jogar bola, jogar bola e fazer gol. Tem que jogar bola, jogar bola e fazer gol. Tchau, tchau. Obrigado.